Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Soca, soca a madeirinha. O que você tá batendo na árvore aí, Chris? Tá caindo maçã aí? É... Bem que podia, né? Não caiu. Não caiu não. Então calma aí, eu tenho bala de chute que eu não tenho. O que é isso aí? Olha, não tem bala nenhuma. Eu não tenho munição nenhuma. E é bom a gente se mover, porque olha só em volta do minimapa. Sim, tem um monte de zumbi, velho. Vai, vamos aqui pela esquerda. É impressão minha ou mudou essa grama? Sim, mudou, cara. Tenho quase certeza. Agora não tá... Não era mexanfrado? Agora tá redondinho? O que é isso aí? Chifrado? Ah, o gabbro. Nossa, Chris, olha o cachorro lá embaixo. Nossa senhora, tanto zumbi, Chris. Corre, corre. Ok. Como é que tem zumbi aqui já em cima? Zumbi jardineiro? Sim. Sim. Pelo amor de Deus. Então calma aí. Vamos... Mas me explica essa história do chifrado. Não, não é chifrado não. É chanfrado, vagabundo. O que é chanfrado? Me explica que eu não sei, porque também não sabe que antes... Ai, Jean! Olha o chanfrado lá dentro. Ai, 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 ai. Não sei, é, Chris. Meu Deus. Como eu vou morrer? Atrás! What? Onde que veio esses cachorros chanfrados? Vambora! Eu tô morrendo, Chris. Calma aí. Você tá morrendo? Sim. Quase morri. Vamos entrar na... Ai, meu Deus. Meu Deus, Chris. Eu tô sem vida. Você tá tomando um monte de negócio aí, como é que você tá sem vida? Sim, mas... Tava recuperando. Olha a casa aí. Dindom. Nem toca pra entrar. Não vai entrando. Eu não. Ai, meu Deus. Ai, vai no segundo andar que eu vou ficar no primeiro. Ah, tá bom. Comida. Comida. Opa, achei uma pistola aqui, Chris. Quer pegar pra você? Hã? Uma pistola. Quer pegar pra você? Ok. Se vira aí pra eu subir aí, ó. Ah, você quebrou aí e captou. Eu escolhi metade só. Ah, scrap metal. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Tão quebrando a casa já. Sim, eu tô colocando o espeto nas entradas. Não tem nada aqui. Tem um pedaço de... Ah, tem uma mochila. Um pedaço de cachorra. Ai, meu Deus. Tem um monte de zumbi aqui, Chris. Mas, Jean, o que significa chanfrado? Não sei. Eu nunca sabia, meu. Tem um monte de zumbi. Não, me explica aí. Chanfrado é quando... Tem tipo uma rampinha nas coisas. Meio que 45 graus, sabe? Ah. Ó, então agora, pra você que não sabia o que era chanfrado, você já sabe... Hã? Que coisa épica, Jean. O que? Olha o que eu achei aqui. O que, o que? Um ninho. Você tá vendo? Cadê você? Sim. Tô atrás de você. Você sumiu. Aqui. Ah. Tô atrás de você. Tô lá de mim? Não, é um ninho, cara. Os caras tiveram esse detalhe de colocar um ninho ali. Um ninho do lado da casa, velho. Ok. Você quer revirou aqui? Sim, eu só não olhei no sótão. Beleza. Então, vamos subir lá. Cadê o sótão? Ai, que... Tô olhando aqui. Tem... Tem... Ó, tem coisa no vaso. No vaso? Não. Ah, porra. Tô no troção lá, né? Dá-se porra. Tem até um teco boiando lá. Sim. Tem nada aqui. Opa, eu peguei um monte de munição aqui. Munição pra que arma? Acho que pra minha aqui. Aqui, ó. Aqui é o que eu peguei pra você. 10 milímetros, sim. A minha. Você quer ficar com a pistola? Eu já tenho. Eu tenho duas pistolas aqui. Eu também. Só que uma não tem bala. Vou ficar com uma aqui, vai. Pelo menos tem bala. Entendeu? Não. Você falou que tem duas? Ah, eu tenho duas, mas as duas estão sem bala. Ah, então toma uma pra você. Tomei, ó. Ué, mas tem bala? Tem? Calma aí, Cris. Tem mesmo, tá cheia. Sim. Eu preciso liberar um pouco esse meu inventário, velho. Tá muita coisa. Nossa, o meu também tá lotado. Eu não tenho mais nada, nenhum espaço, cara. O que eu vou jogar fora? Deixa eu jogar isso aqui fora. Sujeira. Eu vou jogar esses esticos tudo fora, velho. Tem um monte. Batata. Água. Acho que eu vou beber água, velho. Esse aqui. Clay, não quero. Ah, barro? Pra que você... Ai, já! Já! O que? Ai, meu Deus. Como? Pula pela janela, Cris. Cai na janela. Ai, meu Deus. Pula. Não, 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 não. Pula, eu não consigo passar. Quase morri. Ai, eu também quase morri. Eu tô sangrando. Eu tô morrendo. Eu não tenho. Não tem, não? Não. Então vem cá no meio da rua. Eu já sou com medo, só ostentando aí os bandaios aí. As paradas. Outro, outro aqui, ó. Cadê? 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 Peguei. Agora não tem mais, não. Caramba, só ostentando. Cadê? 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 Aqui. Nossa, jogou um monte. Joguei dois. Eu tinha quatro. Eu usei dois pra mim e dei dois pra você. Não. Não, eu tinha aqui então. Pera aí. Eu tinha que devolver aqui. Vamos devolver um pouco aí. Aí. Toma aí. Obrigado. Eu acho que com aqui também. Esse bully-carsinho é pra que arma, velho? Como é que eles subiram, Jean? Hã? Como é que eles subiram lá, cara? Não sei. Não tinha quebrado, velho? Sim. Não, eu quebrei um lado só, só não quebrou o outro. Eu quebrei o outro. Uai, então não era pra eles terem que conseguiam subir. Será, velho? Eu acho que ele pula. Será que o valorizador aprendeu a pular? Sei não. Vamos entrar nessa casa pra ele. Essa é de tijola. Essa querida ser bem segura. Vai quebrando lá, já. Olha, quanta coisa. Comida, comida. Vou quebrando lá, então tá. Sim, vai quebrando que eu tô olhando aqui o primeiro andar. Ah, só tem livro nesse treco, velho. Calma aí, tem duas escadas pra subir pro segundo andar? Não. Tem? Só uma. Ah, eu quase quebrei a tua onde tu ia subir. Não, pode quebrar as duas. Hã? Não, uma vez que você tentou pular não deu certo. É porque era de dois. Aí se for de um só, não tem problema não. Então vai, vamos quebrar aqui agora. Vai escaneando aí a área. Vê o que que eu acho. Tô quebrando aqui. Meu machado tá quase quebrando, velho. O meu tá bom aqui. Opa, achei munição aqui. Nove milímetros. Cris. Oi? Achei um chapéu. Dois chapéus. Achei outra pistola aqui. O que que eu vou jogar fora? Vou jogar esses palitos aqui. Cris, olha pra mim. Olha aqui. Que da hora, velho. Vem cá. Pega um pra você também. Só que não. Não tem já. Não dá pra ver não? Não. Tô lá da extrema agora. Por que eu vejo? Você vê? Sim. Quando você dá F5? Aham. Eu não vejo. Vem cá, pega um aqui. Olha lá, eu não tenho touca. E eu tenho uma touca. Você tem touca? Eu sim, ó. Ah não, não tenho touca. Achei que tinha, não tenho não. Toma aí, ó. Vou jogar uma touca pra você. Toma. O que que é isso? Ó touca. Fica grande? Ah, eu não consigo pegar, velho. Tá cheio. Tô cheio, lotado. Vamos jogar fora. Abra aqui, ó. Abra essa caixa aqui. Vou jogar fora dele. Coloca dentro dela. Vou guardar as coisas aí. Ai. Stick, couro. Scrap brass. Nossa senhora. 9 mil, 8 balas. O que que eu vou jogar fora? Bala de short, velho. Vou jogando tudo aí que dá pra pegar, tipo... Se tiver pouco tronco. Vou jogar as facas. Eu tenho duas facas. Vou jogar uma fora aqui. Cadê o chapéu? Então vai, eu peguei munição aqui pra 10 milímetros. 10 milímetros é pra minha arma. Pra minha também. Peguei aqui um chapéu. Chapéu azul o teu? O meu é vermelho. O meu é azul. Mimma se não tem nada. Não tô usando. Ah, tu tá usando o teu. Tô falando, velho. E o meu? Não, não tô vendo, não. Ai. Eu também quero uma touca. Não adianta. Você vê quando tá no F5? Não. Olha o zumbizão aqui, Gelli. Vamos ver o que que eles fazem. Olha, caiu. Olha lá. É volta, Cressi. Ah não, vou pra cá não. Vou quebrar a perna. Vamos ver. Caiu. Você viu aquilo? Sim. Ele escala. Por isso que subiu, Cressi. Por que que eu não consigo colocar o bloco aqui dentro? Não sei. Vamos no segundo andar e vamos sair daqui já. Tô indo no sótão. Ai. Ai, meu Deus. Eu tirei sem querer. Eu pensei que ele tava com... Ai, acho que tem munição. Não era pra fazer isso. Eu ajudei o zumbi a subir aqui. Olha, em cima tá limpo. Tô descendo. Tô descendo. Subiu? Subiu? Foi onde? Tô descendo do sótão. E pra onde a gente vai descer? Vamos pela janela? Sim, pela janela. Vem cá, vem cá. Olha aí, que da hora, velho. Nossa, leca até Walking Dead, velho. Sim. Faltou só um pote de pudim e de chocolate. Entendedores entenderam. Ah, munição de 10 milímetros. Pega aí pra você. Dentro dessa caixa. Eu já tenho. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vamos olhar os... Os coisos no meio da rua. Opa, munição de 9 milímetros. Esse eu quero. Vamos pegar madeira aqui. Não quero mais madeira. Vai carregar. Olha. Olha, o zumbi tá saindo da casa pela janela também, Cris. Olha lá. Você quer limitar a gente? Sim, velho. Você tem um chapéuzinho. Eu também queria um chapéuzinho. Eu tô com uma touca e não aparece que eu tô de touca. Sim, não aparece o meu não. Não, eu vou me matar. Não. Eu quero uma touca. Eu te dou uma touca. Você tem uma touca já, Cris? Eu quero um teco que apareça. Vamos entrar nessa casa branca. Calma, deixa eu olhar o correio. Tem papel. Tem carta aí, pra longe. Tem carta lá mesmo, velho. Aqui, eu já vou quebrar aqui, já. Tô olhando aqui o primeiro andar, então. Enquanto você quebra. O que que eu quebrei aqui? Quebrei um negócio de vidro aqui. Água tem pra dar e vender. Comida também tem. Não quero mais comida, velho. Comida já tem um monte. Olha, achei uma panela. Cooking pot. Pega aí pra gente fazer uma sopa depois. Que que é isso? Você quebrou aqui em cima. Sim, eu não sei o que que eu quebrei aí. Bati sem querer e quebrou. Sim, vidro. Agora eu vou ter um touca pra mim. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Olha, no banheiro, no quadro, tem várias coisas. Ballet de shot, digamos. Jean! Cris, você não sabe o que que eu achei. Você não sabe o que que eu achei. Venha ver aqui. Achei um chapéu do Rick. É? Aham. Cadê? Calma aí. Cadê? Aqui tem outra coisa. Tô subindo. Onde você tá? Você tá embaixo ainda? Ah, tá. Olha só, Jean. Estou na escada. Calma aí, deixa eu quebrar aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu achei um desse também, Cris. Ah, moleque. Calma aí. Eu vou equipar. Eu vou equipar. Cadê? Vou equipar. Equipei. Tá vendo? Não. Ainda tá o chapéu vermelho. Sério? Eu já tirei o chapéu vermelho. Tem que ir pra um lugar um pouco mais longe. Aí eu não te vejo. Aí eu volto. Aí você tá com... Não, é. Tô longe. Volta. Bu. Não, você tá com o chapéu vermelho ainda. Não. Ah, não. Vou ficar... Eu tô igual o seu, velho. Mó da hora. Ah, tem que quebrar aí. Vou quebrar a escada. Nossa, velho. Tá muito estiloso o chapéu seu, velho. É? Tá igual do Deizinho lá, moleque. Sim, velho. É igual do Deizinho mesmo. Olha, eu não olhei nada aqui quase. Eu acho que eu... Eu nem lembro mais. Porque tô tão tonto agora com esse negócio do chapéu. Já reviramos tudo aqui. Vamos no sótão. Tô subindo pro sótão. Não tem nada no sótão. Legal. Opa, Scrap Iron. Mas tem uma pomada aqui. É óbvio, me limitando. Opa, tem... 762 já... Eu tô com 22 balas de 762, velho. Quantas? 22. Prazer. Cris, bancas. 40 balas. De 762? Sim. Caramba, velho. Mas tudo, Cris? Pois é. Tem um monte de bala e não tem arma. Então vai, recarrega. Como é? Ah, já tá cheio aqui a 9mm. Já vai, vamos descer. Já olha só o fozinho pequenininho. Sim, eu que joguei. Vamos embora por aí? Será que dá? Não, não. Vamos descer por aqui mesmo. Não tem zumbi ainda. Então tá de boa. Cadê você? Vamos descer pela janela. Ah, vamos pela janela daquela que a gente desceu naquela hora. Opa. Pronto. Janela aqui quase não toma dano. Pronto, pulei. Ah! Ah! Pronto, pulei. Pronto, pulei. Pronto, pulei. Pronto, pulei. Obrigado.